Item 31, processo 48.500, 31.98.2010-59. Extinção das concessões de centrais geradoras antrelétricas com potência instalada igual ou inferior a 1.000 kW e que se encontram desativadas. Diretor relator, doutor André Piptone. Anel, mediante o despacho 1.959, de 2012, decidiu a respeito do tratamento a ser dado às concessões referentes às centrais geradoras hidrelétricas com capacidade instalada igual ou inferior a 1.000 kW e que se encontram desativadas antes da edição da Lei nº 974.95, que não estivesse em operação comercial e transcreve-se a seguir excerto do despacho. E o artigo 9º, da 12.783, de 2013, transcrito a seguir, definiu o tratamento a ser dado às usinas com tais características, cujo prazo de concessão tenha chegado ao fim. Então, dispõe, na realidade, o parágrafo 9º. Vencido o prazo das concessões de geração hidrelétrica de potência igual ou inferior a 1.000 kW, aplica-se o disposto no artigo 8 da Lei nº 974. Diante desse contexto, a Superintendência de Concessões de Autorização de Geração identificou as usinas que possivelmente estariam enquadradas nessa situação e solicitou aos detentores das outorgas manifestação a respeito das condições de cada empreendimento. O quadro 1 lista as usinas, as quais houve manifestação do detentor da outorga, de que estas não estavam em condições de operar. Então, temos aqui a relação das centrais geradoras hidrelétricas com potências igual ou inferior a 1 e que se encontram desativadas. São várias. A SCG, mediante a nota técnica 431, de 2013, recomendou a extinção das concessões das usinas listadas no quadro 1 com dispensa de revelação dos bens vinculados à concessão nos termos do despacho de 1959-2012. E a Procuradoria da ANEL, por intermédio do parecer 551, de 11 de novembro de 2013, e também do parecer da Procuradoria 557, de 12 de novembro de 2013, ou seja, a Procuradoria, em duas oportunidades, fez análise da matéria e exarou o seu parecer, já havia se manifestado em casos semelhantes pela possibilidade de se declarar a extinção da concessão de acordo com o despacho de 1959-2012, os quais foram acolhidos pela diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de extinção de concessões hidrelétricas abaixo de 1 megawatt que se encontram desativadas. De fato, a diretoria construiu aqui uma jurisprudência a partir de manifestações da Procuradoria e também após uma interlocução com a SPU de que seria possível se promover a extinção de concessões por decurso de prazo, no caso dessas aqui também porque elas estavam desativadas, em se tratando de potenciais hidráulicos abaixo de 1 megawatt que seriam abrangidos hoje pelo regime jurídico de registro. Essa jurisprudência da ANEL, de alguma maneira, foi acolhida pela Lei nº 12.783, que em seu artigo 1º, parágrafo 9º, também endereçou a matéria nesse sentido, que vencido o prazo das concessões, aplica-se o disposto no artigo 8º da Lei nº 9.074, ou seja, o regime de registro. A Procuradoria, nesse caso, entendeu que isso seria uma matéria de competência da ANEL por conta do limite de potência, do potencial hidráulico aqui envolvido. Então, nesse sentido, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria em linha com as manifestações jurídicas e com a jurisprudência já firmada nesse colegiado. Os empreendimentos estados no quadro 1 tiveram o prazo de concessão findado e não estão em situações regulares perante o sistema de outorgas mantido pela SCG e pela SFG. Além disso, a Superintendência destacou que a Lei nº 12.783, de 2013, confirmou o entendimento da ANEL constante no despacho nº 1.979, de 2012, a respeito da extinção desse tipo de concessão. Quando eu falo à Superintendência, eu me refiro à SCG. Dessa maneira, diante das manifestações favoráveis da SCG e da Procuradoria-Geral com IFE da ANEL, não há nada a opor quanto à emissão dos atos autorizativos que declaram extintas concessões otorgadas à Coelba para exploração das usinas Alamada, Saco da Laje, antiga usina James Zimas, bem como dispensa de revação dos respectivos termos, aqui eu acho que não é a Coelba, são as diversas, a relação aqui do quadro, deve ter sido o copo e cola aqui, são as usinas relativas listadas, estou chamando de tabela de quadro 1, bem como a dispensa de reversão dos respectivos bens nos termos da Lei nº 12.783, de 2013 e do despacho nº 1.959, de 2012. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.3198.2010, de 1959, voto pela emissão de resolução autorizativa, minuta anexa, que extingue a concessão das usinas, eu cito aqui as usinas que estão na tabela, então extingue a concessão de cada usina, e eu repercuto o nome da usina e o atual detetor da outorga, bem como a dispensa, a reversão dos respectivos bens vinculados, conforme o disposto na Lei nº 12.783, de 2011, e também vou acrescer aqui no despacho nº 1.959, de 2012, e é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução, visando a extinguir as concessões das usinas Cachoeirinha, outorgada a Bamerindos Agroindustrial, Cachoeira do Escada, outorgada a Companhia Energética de Alagoas, Ceau, Sarandi, Encruzilhada do Sul, Erechim, Maraú, Posto da Fazenda, Taquari Velha, Tarumã, Touro, Santa Rita, São Jacó, Rota, Rossalto, Rossato, e Caçapava do Sul, outorgada a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, CE, Rio Pari, Mambaí, Ribeirão Vai e Vem, outorgadas a CELG, Geração e Transição SA, Dias e Três Barras, outorgadas a Centrais Elétricas de Minas Gerais, CEMIG, Ponte do Silva e Salto Pinhal, outorgada a CPFL Geração, Fajó, que é Luz e Cascata, outorgada a Companhia Energética de São Paulo, CESP, Aparecida, Luna e Rio Preto, outorgada a Energeste SA, Cascata, Formigueiro, outorgada a Centrais Elétricas Santa Catarina, CELESC, São Tomás, outorgada a Prefeitura do Rio Verde, Alto Gastas, outorgada a VP Energia SA. E também pela dispensa de reversão dos respectivos bens vinculados, conforme disposto na Lei nº 2.783, de 2013. Próximo item.